Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais duas universidades portuguesas passam a aceitar as notas do Enem na seleção de candidatos. Nós vamos então saber detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio, do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Uma universidade fica em Lisboa e a outra em Setúbal. A da capital portuguesa é privada e a da cidade de Setúbal é pública. Com isso, Roberto, a gente pode dizer que o processo de internacionalização do Exame Nacional do Ensino Médio segue o seu curso, porque com essas duas novas adesões, são 22 universidades em Portugal que utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio como instrumento para o aluno acessar o ensino superior. Isso também ocorre aqui no Brasil há mais de 10 anos, praticamente desde a origem do Exame Nacional do Ensino Médio. Uma série de universidades particulares e públicas nos três níveis, na esfera federal, estadual e municipal, também utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio para selecionar esses alunos para o ensino superior brasileiro. Segundo o Ministério da Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio brasileiro é o segundo maior exame para avaliar as competências dos alunos que deixam o ensino médio e acessam o ensino superior no mundo. Só existindo na China um exame similar ao Enem, que tem o maior número de candidatos a cada ano. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 começam já no próximo dia 8 de maio. O edital já foi publicado e tem novidades. A expectativa é de que mais de 7 milhões de candidatos participem da edição deste ano. O Exame Nacional do Ensino Médio é usado como forma de seleção por instituições públicas de ensino superior e também para ter acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil e ao programa Universidade para Todos. Nesta escola, em Brasília, os alunos já começaram a estudar para o Enem 2017. O esforço é para conseguir a melhor nota e a tão sonhada vaga na universidade. No começo do dia estudando a matéria do dia, eu termino e faço exercício de revisão da matéria que eu vi nos outros anos, a matéria que cai no Enem também. Faço simulados toda sexta e eu estou tentando para alcançar a nota. Eu acho que independente do curso, é bom tirar uma boa nota porque você pode escolher a universidade que você quiser. A minha expectativa é que vai ser um Enem bem diferente dos outros. O professor Euclides dá dicas para quem está se preparando. O aluno tem que fazer, no mínimo, duas redações por semana. Ele tem que treinar o tipo de prova do Enem, tem que fazer leituras extras, tem que criar argumentação e tem que ter um certo critério de resolução de exercícios que envolva um processo de pensamento de investigação em termos da situação-problema que cada questão oferece. A expectativa do governo é que mais de 7 milhões de estudantes façam a inscrição no Enem deste ano. E o exame de 2017 traz algumas mudanças. A prova agora será realizada em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. A redação passa a ser no primeiro dia. E não foi só isso que mudou. O Ministério da Educação reforçou a segurança para evitar fraudes. Os cadernos de questão serão identificados com o nome e o número de inscrição do participante. Eles seguem tendo cores diferentes, mas não será mais necessário assinalar a cor do caderno no cartão de resposta. O participante segue tendo que transcrever a frase de segurança do caderno para o cartão de resposta. As inscrições para o Enem 2017 começam no dia 8 de maio e vão até o dia 19 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 82. Não precisam pagar a taxa. Estudantes de rede pública no terceiro ano do ensino médio ou alunos de escola particular com bolsa integral. Candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Candidatos com inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, que reúne famílias de baixa renda. A partir deste ano, o Enem não valerá mais como certificado do ensino médio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, também vai testar um novo recurso de acessibilidade para atender aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos, para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo libras. 132 páginas. Esse é o tamanho do relatório do deputado Rogério Marinho para a proposta de reforma trabalhista e que foi lido na comissão especial nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Em 40 dias, foram realizadas 16 audiências públicas, com a participação de quase 100 especialistas, além de representantes do setor. Foi uma sessão disputada. O plenário da Câmara dos Deputados estava lotado. Além dos parlamentares da comissão especial, muitas pessoas estavam interessadas em conhecer o texto final do relator. O deputado Rogério Marinho destacou que, antes de concluir o parecer, permitiu uma ampla discussão sobre o assunto, com 16 audiências onde foram ouvidas mais de 700 pessoas, incluindo especialistas. E ao fim desse processo de ouvir a sociedade, nós nos debruçamos sobre as 840 emendas e duas emendas que foram apresentadas pelos senhores parlamentares. É importante colocar que se inicia agora um processo de discussão. É perfeitamente possível que o texto seja emendado e modificado. O meu papel como relator é apresentar o acúmulo dessa discussão e a nossa visão sobre o tema. E é o que estamos fazendo hoje. No total, o relatório revoga 18 itens da CLT e altera mais de 90 artigos. O projeto propõe algumas garantias para o trabalhador terceirizado e o fim do imposto sindical. O parecer do deputado Rogério Marinho estabelece também as situações que poderão ser negociadas entre empregadores e trabalhadores e, em caso de acordo, vão prevalecer sobre a lei trabalhista. Entre os pontos que poderão ser negociados estão o parcelamento de férias em até três vezes no ano, a jornada de trabalho, a redução de salário e a constituição de banco de horas. Por outro lado, as empresas não poderão discutir, por exemplo, o pagamento do fundo de garantia do 13º e o piso não pode ser menor que um salário mínimo. Nós estamos apresentando um projeto de modernização de uma legislação que tem mais de 70 anos, que tem anacronismo como, por exemplo, o impedimento de que uma mulher possa litigar na justiça sem a assistência do seu marido. Anacronismos como, por exemplo, o que dizem no texto, que a mulher, se trabalhar no local em que o patrão é o seu marido, o seu pai, o seu irmão, não precisa ter condições de saúde adequadas. Então é um texto que precisa ser reformulado. O relatório deve ser apreciado pela comissão na semana que vem, caso seja votada a urgência no plenário da Câmara. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto